Mari Fernandes Não visita meu quarto só pra fazer check-in Cê não é amor, cê é turista Mas minha cama não é pousada Cê vem e vai, mas nunca fica Me ama sem roupa, com roupa cê vaza Cê não é amor, cê é turista Mas minha cama não é pousada Cê vem e vai, mas nunca fica Me ama sem roupa, com roupa cê vaza Casca o coração Abastece o copo, porque essa é pesada Eu quero alguém que faz amor e não faz raiva Que me assume e não me ama na calada Eu quero alguém que cuida de mim Que não visita meu quarto só pra fazer check-in Cê não é amor, cê é turista Mas minha cama não é pousada Cê vem e vai, mas nunca fica Me ama sem roupa, com roupa cê vaza Cê não é amor, cê é turista Cê vem e vai, mas nunca fica Me ama com roupa, com roupa cê vaza Cê vaza Me ama sem roupa, com roupa cê vaza Cê vaza Tchau